A FAEG esteve em Jatai através do seu superintendente, se reunindo com produtores e representantes classistas para discutir ações em benefícios do Situar. O Sindicato Rural de Jatai recebeu a equipe do FAEG em campo que chegou para apresentar as ofertas de serviços e os objetivos da federação no que se refere à profissionalização do Situar. Nós temos 37 programas e 128 treinamentos, somando isso tudo, são 222 soluções que a FAEG e o Senar apresentam para o produtor rural, para a sociedade de uma maneira geral, entre treinamentos, entre programas de atendimento a crianças, programas ambientais, enfim, uma gama muito grande de ações. Isso tudo foi apresentado para a sociedade de uma maneira geral para que ela tome conhecimento e possa também fazer as demandas e a gente adequar isso tudo ao planejamento que está sendo feito pelas nossas entidades. Além da profissionalização, outro foco é melhorar a qualidade do trabalho no campo através da capacitação com a adoção de medidas simples, capazes de otimizar mão de obra e ser eficiente em resultados. O Senar, o Sindicato Rural, tem aproximadamente 140 cursos de formação profissional rural e promoção social, artesanato, culinária, saúde, além de programas especiais, como agricultura de precisão, palestras de campo em ordem e outros. E estamos trabalhando também para desenvolver técnicos, formação técnica, assistência técnica em uma faculdade para formar pessoas com capacidade de atuar no agronegócio. Para o presidente do Sindicato Rural de Jatai, é através da demanda dos produtores que o sistema vai oferecer aquilo que atenda diretamente à necessidade do campo. O sistema, a Federação da Agricultura, Senar e Sindicato, proporciona isso para todo homem do campo, tanto para o patronal como para a parte de funcionários, cursos de várias ramificações, de vários espessos. Depende que as pessoas nos procurem. Procure o sindicato, procure o seu site, acesse o site do sindicato, possa fazer suas inscrições, seus pedidos de curso, solicitações de curso. Se nós não tivermos essa demanda, não tem como a gente dar andamento num programa tão importante e tão interessante quanto esse. Dentro do sistema FAEG estão os programas de gerenciamento, responsabilidade social, fortalecimento do sistema, comercialização e educação. Através de parcerias, essas ações são ampliadas com Sebrae, Senar, dentre outros. FAEG e Sindicato ainda oferecem treinamento em formação profissional rural e promoção social.